A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais Muito antes que vós o peçais Vós deveis rezar assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante a quaresma, nós voltaremos continuamente a três pontos A caridade Começamos assim a semana ontem A oração Hoje reaprendemos a rezar o Pai nosso E a mortificação, a penitência, o jejum Para purificar os nossos sentimentos Nós continuamente voltaremos a essas práticas A oração O que é a oração? Colocar-nos diante de Deus Você tem uma oração Que nosso Senhor diz no Evangelho Você pode entrar no seu quarto No quarto do coração E conversar com Deus E Deus Que vê aquilo que é oculto Ele nos escuta A oração Você reza com as palavras? A oração Você reza deixando o Espírito Santo Vire em auxílio de sua fraqueza Porque você não sabe rezar como deve A oração A oração litúrgica Especialmente na Santa Missa Que é o ponto mais alto da oração E a oração do Pai nosso Ensinada pelo próprio Jesus Resume as coisas que são necessárias Chamamos a Deus de Pai Queremos que o seu nome seja reconhecido Que o seu reino venha A sua vontade se realize E aí pedimos as coisas mais importantes O pão de cada dia Pão para o corpo e pão para a alma O perdão E nos comprometemos com esse perdão Pedimos para ser livres da tentação E para ser livres do mal Que beleza E que profundidade Que seriedade A oração nos possibilita De viver Com simplicidade Poucas palavras Mas as coisas essenciais É palavra de vida eterna A oração nos possibilita A ouação nos possibilita A ouação nos possibilita